Eu, quando eu era o maior canal do Brasil, né, chegou um tempo que eu era o maior canal do Brasil de informática, né, pegava os dez maiores, os dez maiores canais de informática do Brasil, os dez. Tinha o meu, que era o primeiro, e se tu juntasse os outros nove, não dava o meu. Eu já fui o maior canal de informática do Brasil. Então, a todo momento, tinha alguém querendo, tipo, cagar pra cima, entendeu? Tinha alguém lá, menor, querendo cagar pra cima, querendo cagar na minha cabeça, mas é impossível você cagar pra cima, né? A física não deixa, né? Então, toda hora tinha. Então, tipo assim, eu botei uma regra há muitos anos atrás, isso há mais de dez anos atrás, que eu não olho vídeos comentando sobre a minha empresa, eu não olho vídeos comentando sobre o meu trabalho, e já era. Os únicos vídeos que eu olhava, que comentava sobre a minha empresa, era alguém que recebia o PC, fazia um unboxing, dava lá as primeiras impressões do que achou e tudo mais, e isso eu olhei, olhei bastante, né, em todos esses anos, né? Mas eu tenho essa regra, nunca olhei lá atrás e tudo mais, eu acho que a única treta que a gente teve, que eu olhei os vídeos e fui atrás de argumentos pra tentar contra-argumentar foi o Faster Benchmarker. Cara, isso faz mais de dez anos, né? O Faster Benchmarker, parece que até ele voltou pro Brasil, né, se eu não me engano, e tá fazendo vídeos de hardware novamente. E, cara, desse estudo de bom, desse estudo de bom já era, né? Só pra vocês terem uma ideia como esse ódio, ele pode se virar contra você, entre aspas, né? Lá atrás o Faster Benchmarker, eu lembro até hoje, né, nós tínhamos uma pessoa que via os nossos vídeos, né, e o cara falava, ó, não, tá errado por causa disso, tá errado por causa daquilo. Poxa, cara, sabe? E a gente meio assustado, né, porque querendo ou não, tipo assim, a gente tinha começado a trabalhar com hardware, eu gostava muito de hardware, mas eu não tinha experiência, né? Eu não tinha experiência de montar dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de computadores como eu tenho hoje, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tinha, né? Então, chegava uma pessoa, por exemplo, e o cara chegou pra nós, um dos primeiros vídeos, assim, que deu muito problema foi, eu acho que foi GTX 980 versus, na época, qual que era? RX 7900, não é 7900, era... Cara, eu não lembro que placa que era, tipo, mas, tipo assim, eram as top tiers da NVIDIA e da AMD, né? E a gente fez um vídeo e, tipo assim, a AMD ganhou, a AMD ganhou, né? A AMD ganhou por, sei lá, 10 frames, né? Pô, aí o cara fez um monte de vídeo, né? O cara fez um monte de vídeo falando que... Um monte de vídeo não, ele fez vídeo criticando a gente, né? Que a AMD não deveria ter ganhado apenas por 10 frames, que a AMD tinha que ter ganhado por, sei lá, 50 frames, algo do tipo, né? O que é meio estranho, né? Acho que a AMD nunca ficou na frente da NVIDIA 50 frames. Eu lembro que era uma diferença meio absurda, né? E aí, o que aconteceu? Eu, idiota do jeito que eu sou, eu fiz o teste, né? Eu fiz o teste, anotei lá a média de frames que dá lá no final do teste e coloquei a média de frames, né? Coloquei lá a média, né? Sei lá, média 120 FPS, né? E tal. E aí, só que o que acontece? Na hora da edição, eu nunca... Como era Battlefield, cara, Battlefield Online. Então, o que acontece? Na hora da edição, eu botei a NVIDIA numa parte, a AMD numa outra parte, cenários diferentes. Então, teve uma discrepância ali. Mas, tipo assim, nossa, tipo assim, algumas pessoas viram como se eu estivesse manipulando... Cara, imagina, uma empresa desse tamanho, numa sala de 42 metros quadrados, onde eu fazia vendas na minha loja, utilizando um netbook, eu acho que é de 7 polegadas roxo. Nós não tínhamos nem ar-condicionado na empresa. Nós tínhamos um ventilador embaixo da nossa mesa, um pouquinho em mim, um pouquinho no Jonathan, um pouquinho em mim, um pouquinho no Jonathan. A nossa empresa era isso. E aí, cara, olha o que acontece. Eu peguei e refiz o teste, correndo daí num mesmo lugar, num lugar mais fixo. Isso, pra mim, foi muito interessante, porque na época eu não tinha um banco de dados gigantesco, eu não tinha um monte de testes e tudo mais. Hoje, se eu abrir aqui meu banco de dados, se eu abrir alguns dos testes que eu fiz aqui, por exemplo, hoje, os meus vídeos, né? Hoje, se tu for pegar aqui os meus vídeos, é sempre no mesmo cenário, né? Vocês podem ver aqui, ó, um benchmark manual, né? O benchmark manual, eu vou correr com a Eloy do ponto A até o ponto B, vou tentar pular exatamente no mesmo lugarzinho e tudo mais. Vamos ver aqui agora em outra resolução, ó, olha só. Tá aqui, a Eloy tá pulando lá, ela vai pular lá no mesmo lugar, sabe? Eu tento fazer um bagulho extremamente robótico, né? Cara, naquela época eu não tinha esse know-how, esse conhecimento e tudo mais, né? Os vídeos eram feitos bem mais nas coxas do que são feitos hoje, né? E aí eu comecei a colocar sempre, tentar colocar sempre no mesmo lugar. E aí resolveu o problema. A AMD continuou ganhando, sei lá, a AMD ganhou por 20 frames. A AMD, olha só, pra te ter uma ideia, a conclusão do vídeo foi exatamente a mesma. A AMD ganhou o da NVIDIA. Só que não ganhou por 10 frames, ganhou por 20, sei lá. Na época nós não tínhamos uma rotina de benchmarks fixa ainda, nós não tínhamos nada disso, a gente tava aprendendo isso. Só que olha o que aconteceu, né? Olha o que esse ódio, o que o hate, o que aconteceu. O cara trouxe muitas pessoas para a minha loja. Muita gente. E aí teve um outro vídeo que eu fiz, foi um patrocínio que eu fiz, alguma coisa que eu fiz, onde eu coloquei memórias DDR3 numa X99. Olha a X99 que os amadores de Zoom amam aí hoje, né, cara? E eu lembro que era uma EVGA, era uma EVGA classified, eu acho, a placa-mãe. Top, coisa fina, coisa elite, né? E eu lembro que lá, em vez de eu colocar 4 pentes, eu cometi um erro, eu coloquei apenas 2. Caraca! E aí o que acontece, né? Pra quem conhece um pouco das plataformas X99, essas plataformas tipo de servidor aí e tudo mais, 2 pentes, a memória é apenas dual channel. E com 4 pentes, a memória fica quad channel, né? Teoricamente, né? Duas vezes a largura de banda, teoricamente, 4 vezes a largura de banda. Nossa, o cara fez um vídeo puto da vida, que nós estávamos manipulando, que nós estávamos patrocinando. Cara, esse PC foi o PC do PC Siqueira. Esse PC foi dois computadores que foram pro PC Siqueira, né? E aí o que aconteceu, né? O cara ficou louco. Não, porque estão patrocinando com dual channel, sendo que vai ter muito mais desempenho quad channel. Cara, o que eu fiz? Eu montei a mesma bancada, botei o mesmo processador, botei 2 pentes de memória e 4 pentes de memória e fiz o teste em diversos jogos. Deu 1, 2 frames de diferença. E pronto. Você está entendendo? Tipo, o cara fez uma loucura de dizer, meu Deus, o mundo vai acabar. E eu não, cara. Olha a diferença, está aí. Mas eu vou ser bem franco para vocês, que eu acho que até na época, eu falei sobre isso. Você sabe por que eu coloquei 2 pentes em vez de 4? Por erro na BIOS da placa mãe da EVGA. Nós compramos uma caixa de placas mães da EVGA. E a BIOS dessa placa mãe não era só baixar um arquivo, não era só baixar um arquivo e fazer o update da BIOS. Nós tínhamos que, literalmente, na placa mãe tinha um encapsulamento de plástico, tu tinha que abrir uma portinha, tirar o chipzinho da CMOS, né? De dentro da BIOS, no caso. Que é a CMOS, né? Tirar aquele chip e colocar um chip novo lá. Colocar um outro chipzinho físico. Então, a gente teve que esperar. Imagina, nós compramos uma... Cara, nós éramos uma empresa pequena. Nós tínhamos comprado uma caixa dessas porra, irmão. 10, 20 placas mães, sei lá. Entendeu? Porque era uma placa mãe, pô. Era uma oportunidade, era algo único, não sei o que lá. Quem vai ter isso vai ser somente vocês. Cara, e a gente teve que esperar a EVGA mandar essas BIOS novas para nós. Esse chipzinho físico para colocar lá na placa mãe. E meses depois, só que a gente pôde vender essas placas mães. A gente nem pôde vender na época, porque só funcionava dois pentes na placa mãe. Não funcionava quatro, tá ligado? Tipo, funcionava quatro... A que funcionou quatro para nós era uma sample que a EVGA tinha enviado para nós. A sample estava com a BIOS que funcionava. E a que nós compramos, não. E a que nós comprou 37 reais. Olha aí, mais um membro Founders. Galera, live libertária. Sábado pela manhã. Sábado que vem, às oito da manhã. Estaremos fazendo reacts. Estaremos vendo vários vídeos aqui. Estaremos conversando sobre libertarianismo. Vamos ver algumas partes de alguns livros bacanas aí. Alguns vídeos legais. Se você quiser, me marca lá no Discord. Arroba Papa Harder. Marca algum vídeo. Ou manda um superchat que a gente vê na hora aí os vídeos para vocês, tá? Mas o que acontece? Vamos tentar resumir isso aqui. E teve diversas outras partes aí, onde alguns youtubers tentaram... Tentaram falar mal da minha empresa, criticar a minha empresa. E tudo isso me ajudou. Me ajudou. Me ajudou um, né? Em melhorar as metodologias de testes. Sim. Porque era uma coisa meio... Cara, sabe qual é que era? Nós tínhamos uma câmera daquelas que tu pegava na mão. Aquelas handcam. Cara, nós não tínhamos nem microfone. Nós não tínhamos... Era o áudio da câmera. Então era assim, vamos gravar isso aqui? Vamos. Gravava ali. Ó, tô jogando aqui. Funcionou. Um abraço. Tchau. Não tinha edição. Os vídeos não tinham edição. A edição que eu digo nem cortava o começo e fim. Cara, era uma coisa muito precária. Né? Então ajudou a gente a melhorar as metodologias de teste. E o mais importante. O mais importante de tudo. Naquela época, a minha empresa faturava, sei lá, cara. 70, 100k mensal. Vamos chutar alto aí. Eu vou chutar alto. Eu vou puxar o meu... Vou fazer o... Pra mim... Não, vou chutar foda. E eu lembro que... A primeira vez que a gente bateu 500k de faturamento foi graças a esse hater. Porque o que acontece? Muita gente acabou entrando no nosso canal pra xingar a gente. Se inscreveram lá pra ficar xingando a gente em todos os vídeos. E aí começaram a ver. Olha só. Mas a galera testou da DR3 ali. Dual Chain vs Squad. Mas a galera testou isso contra aquilo. Mas a galera refez o teste. Cara, esses caras não tão sendo assim... Uau. Estão manipulando a parada. Então a primeira vez que a minha empresa bateu 500k de faturamento foi graças a uma pessoa que tava numa outra bolha. Tava numa outra bolha de hardware, high-end, não sei o que. Cara, o que trouxe de gente pra nossa empresa e o que a nossa empresa cresceu depois desse hate foi absurdo. Foi completamente absurdo. Então, tipo assim, cara, lá atrás eu lembro que até o cara, o Faster Benchmarker, fez até um vídeo um tempo depois, né? Falando, ó, esquece a treta com a chip art, deixa os caras fazendo o trabalho deles lá e já era, né? E a gente... Ó, Everton. Tô brincando, pessoal, sobre a história do cerveja. E aí o que acontece? Ele falou, não, é isso aí, cara. Deixa os caras fazendo o trabalho deles lá, vamos ver qual é que era e tal, né, cara? Então é assim que a vida funciona, cara. Tá ligado? As pessoas vão fazer hate, eu vi um... Não lembro quem que fez um vídeo um tempo atrás que ele falou assim, a melhor coisa que você tem a fazer quando você não gosta de algo e não fala nada. A melhor coisa que você tem a fazer é, você não gosta de tal coisa, não fale nada. Fique quieto, tá ligado? Porque tu vai falar, vai ter uns bostileiros que vão ver teu vídeo, vai ter uns 10, 15 que vão lá e vão acabar gostando daquela porra. Então é melhor você não falar nada. E é isso que eu sinto agora. Eu sinto agora que tem canais muito maiores, que estão muito mais ricos do que eu, trazendo público para o meu canal. E o que que eu vou fazer com isso? Eu vou usar isso a meu favor. Eu vou mostrar que eu faço benchmarks pra caralho, eu vou mostrar que eu faço as capturas de tela lado a lado, eu vou mostrar que eu não gravo com o celular tremido, eu vou mostrar que eu não tenho interesse econômico, porque eu não tenho link comissionado no AliExpress, então você pode olhar o meu vídeo, tirar a sua própria conclusão e comprar onde você quiser essa porcaria. Assim como quando eu tinha minha loja, eu tinha minha loja e eu falava, cara, compra onde você quiser, foda-se, tá ligado? E eu vou continuar fazendo isso, então tipo assim, quanto mais ódio tiver em volta do meu trabalho, pra mim é melhor. Traz mais dinheiro, traz mais público, traz mais pessoas pra olhar o que eu trabalho, né? Então, cara, vai ser isso aí. Vai ter, vai ter, hoje já teve ali uns 20, 30 maluco ali, só me xingando, sem motivos nenhum. E, cara, sei lá, a vida é essa, entendeu? Teve gente ali imputando crime sobre a minha pessoa também. Só que, cara, eu sou libertário, velho. Eu não vou correr atrás de justiça do Estado pra fazer maldade pra ninguém, tá ligado? E gerar prejuízo pra ninguém, porque, tá ligado? Eu não sou assim. Quando eu tive as maiores oportunidades da minha vida de processo contra diversas pessoas, fabricantes, empresas, eu não coloquei, tá ligado? Eu não sou um cara que apela pra esse tipo de coisa, mas, cara, tamo aí, tá? Tamo aí de braços abertos a todos os haters que estão chegando aí no canal. Então, tamo junto.